Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max E galera, seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de Dying Light E dessa vez galera, eu vou fazer pra vocês o review de uma das armas mais tops do jogo Que é esse machadão neurótico aqui, que é o Machado de Batalha de Titãs E galera, seguinte, essa aqui é uma das novas armas douradas Que são essas armas aqui com status amarelinho E é o seguinte, vocês podem conseguir essas armas aqui Qualquer um pode conseguir essas armas, elas não são pagas E pra você adquiri-las, você tem que jogar no nível difícil, no modo hard do jogo Porém, mesmo jogando no modo hard, ela é bem rara de ser encontrada Mas ela pode ser encontrada mais facilmente dentro dos baús e dos porta-malas dos carros Se você atingir também o nível de sobrevivência 25, se eu não me engano Não sei se é exatamente o último 25 ou se no 24 já aparece nos vendedores Mas você chegando no nível de sobrevivência alto, 24 ou 25 Os vendedores vão passar a vender essas armas pra vocês Lembrando que somente no modo hard E galera, é o seguinte, vocês sabem que vida de youtuber é meio corrida Eu ando meio sem tempo E eu não teria como habilitar todas essas armas aqui O curto período de tempo que eu tenho Então é o seguinte, quem me passou essas armas aqui foi o Eduardo Ele gentilmente cedeu essas armas aqui Para que eu pudesse fazer o review delas pra vocês, beleza galera? Então é o seguinte, eu vou começar aqui com esse machado de batalha dos Titãs Que é um machadão sinistro, mano Vamos ver aqui os status dela, olha só Ela tá aqui com 3196 de dano Porém, como ela já veio modificada pra mim E o Eduardo já me passou ela modificada Ele tinha colocado ali um projeto que dá mais 3 de toxicidade à arma Possivelmente, algum outro projeto pode até dar mais dano do que 3196 Mas uma coisa que eu queria falar com vocês sobre as armas do Dying Light Que eu já venho percebendo há muito tempo É que esse negócio do número que aparece ali Ah, ela tem dano 100 Ela tem dano 500 Isso não influencia tanto Às vezes uma arma de dano 1000 pode ser mais forte na prática do que uma arma de dano 1200, por exemplo Mas então, vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos testar essa belezinha aqui A estética dessas armas são maravilhosas Dá uma sacada nesse machado estilo medieval, mano Isso aqui é muito louco Vamos lá, vamos testar logo Tô tudo pra sentar a porrada nos bichão aqui Cadê? Cadê que eu vou descer, vai? Pô, pular no saco de lixo é sacanagem, hein, mano Cadê, filhão? Quem vai ser a primeira vítima? Vai ser tu, vem Vamos ver Nossa, mano Como já era de se esperar A força é brutal, né, mano É um machado de mais de 2000 varadas de dano 3000, na verdade, né Mais de 3000 de dano Então a gente já tem que esperar Nossa, sempre que a gente procura o bicho não tem, né, cara É foda Vai Amareludo Capengou, capengou Morreu Como já era de se esperar Como eu tava falando A força dela é absurda Só que o que eu já comecei a notar aqui nas primeiras porradas Que mesmo se tratando de um machado de mão dupla Cadê você, zumbi maldito? Mesmo se tratando de um machado de mão dupla Ela parece ser bem rápida até Vamos ver Nossa, velho Não, catiço Sai, 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 sai Calma, galera, calma Tô esquentando, tô esquentando Vamos lá Então, ó Me parece assim Ela é mais rápida do que um machado de mão dupla normal Deixa eu dar uma olhada aqui de novo no Ó, manuseio 134 Até que é bem alto pro machado Ela não chega, obviamente, a ser mais rápida do que uma espada Ou alguma coisa desse tipo Uma arma mais leve Mas ela até que não é tão lenta não, cara Vamos ver Pô, já sujou minha arma toda, cara Já tá toda suja de sangue, seus verme O problema é que esses caras, esses zumbis Eles chegam muito rapidamente até você Assim, não importa o que você faça, mano Você pode ser o, sei lá O The Flash que você não consegue Vamos ver aqui, ó Acho que aqui tem uns grandões, né Vamos testar logo nessas patolas aqui? Cadê? Cadê você, safadão? Olha lá Ih, rapaz Ih, o bagulho aqui é doido, hein Vamos lá Testar nesse aqui primeiro Nesse aqui Ô, ô, tem um doidão vindo, tem um doidão vindo Calma aí, calma aí Foi hitkill naquele ali, hein Foi hitkill naquele ali, hein Ah, doidão desgraça Aí ele para Ó, é malandro demais, né, velho? O malandrão Morreu Ó, naquele lá foi hitkill Agora vamos testar nesse maiorzão aqui Foda que esses bichos vêm muito pra cima Ainda tem doidão Puta minha Tá me tacando pedra na cabeça Vem, filhão, vem Vou dar uma porrada simples primeiro Ih, errei 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 Deu fúria Deu fúria Ferrou, ferrou, ferrou Calma aí Deixa eu usar logo aqui o Negócio pra não morrer à toa Esses doidões que são foda Tá vindo muito doidão, velho Me deixa Caralho Holyfield, meu irmão Que isso, UFC Não Ai, tá zoando, tá zoando, tá zoando Tá zoando, tá zoando Calma aí, calma aí Tá zoando Tá zoando Tá zoando Caralho Calma aí, calma aí Vou correr Vou correr que tá foda, velho Vamos usar o gancho aqui Vamos correr que tá sinistro Calma aí Mano, você pode ter Sem zoeira Você pode ter uma minigun aqui Que não adianta contra esses bichos Calma aí Muita calma Eita porra Cês viram? Ah, não Tá de sacanagem Cara, eu sempre tenho que falar Caso em vídeo de Dying Light Depois dessas últimas atualizações Cara, eles botaram Esses bichos doidão aqui De um jeito muito tosco, velho Eles tão muito rápido assim Sabe, porra Parece um monte de capoeirista, mano Como é que o bicho Enquanto isso Eu tô caindo igual um cocô Um monte de capoeirista, velho Ó, ó Ah, vamos testar aqui Aqui vai ser bom, hein Um hit Eu também tomei um hit Mas beleza Já tem um doidão nas minhas costas Ai, caralho Esse que explode Sai daí Sai daí, mano Morre aí Um hit É bicho burro Dois Eu não sei se tá pegando direito, velho Três Levou Bem, é Basicamente aí Três hits, né Vamos testar uma porrada forte agora Ai, doidão Ai, doidão Que isso, doidão Que isso Decapitei Tá vindo doidão Tá vindo doidão Cara, vem Para, me deixa Vem Ah, pedroso não Pedroso não Vem Forte, 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 forte Nossa Vocês viram a mãozinha? Eu acho que não pegou a porrada, velho Eu acho que não pegou a porrada Tô num ambiente hostil, velho Tô num ambiente hostil Fica usar mais um sangue Tá dando pra fazer teste de hit nesse Escapiroto não, velho Morreu? What the fuck? Morreu? Ah, não, não O bicho Como assim? O bicho tava vivo Vocês viram? O bicho tava vivo Teve um ataque cardíaco Ah, tem envenenamento Pode ser isso Pode ser envenenamento Mas olha só Uma coisa que eu acabei de perceber também Que a porrada forte Ela se concentra bem mais rapidamente Vocês sabem que a gente tem que manter pressionado o botão por alguns segundos E depois soltar pra ele dar a porrada forte, ó Já carregou Viu como é que foi rápido? Deixa eu achar aqui um aglomerado de bicho aqui Cadê? Mano, se... Ó, se você não quisesse bicho Pode ter certeza Que ia aparecer uma legião de zumbi aqui Agora porque eu quero Praticamente não tá aparecendo nenhum Quero um grupinho Cadê? Olha Não tem, velho Olha Tem que ter desgraça Ah, finalmente Ah, agora apareceu um Zé Ruelo ali, ó Mano, vamos testar em você então Vem Ó, ó E que isso, moleque O bicho desvia muito Vem, tiozão Vem Que... Que mentira, velho Que mentira Vem Morreu Nossa, mano Que causada Os caras não estão deixando eu testar nada Então, rapaziada Vamos fazer o seguinte Não tá rendendo aqui de dia Não tá aparecendo bicho Virou a cidade fantasma Vamos pra noite Vamos testar nos voláteis Que com certeza vai ter mais inimigos lá Simbora Então, galera Estamos aqui à noite E agora é a hora da verdade De testar esse machadão Nos inimigos noturnos Nos voláteis E nos doidões Que estão cada vez mais doidões Então, vamos lá Eu já tenho um volátil ali me esperando Vamos lá Cadê? Saco de lixo de novo What the fuck Cadê o volátil? Ah, tá ali Ele pula cerca Vem Eu vou tentar uma porrada forte Vem Já mandou Foi? Ué O bicho Nossa Olha onde o bicho veio parar, velho Olha a pose dele, mano Ih, juntou Calma aí Calma aí Juntou Não tá dando pra brincar Calma aí Já tem mais de não sei quantos em volta Calma aí Vamos aqui pra um lugar melhor Tem que pegar Não Nossa É muito É muito Holyfield É muito Nossa Corre Não corre Corre de graça Ai meu Deus, tá cansado Ai meu Deus Tá pra cansar Tá cansado O cara não tava correndo Caraca, mano O cara não quis correr Beleza Beleza Vamos lá Nossa Três Três Vem Pode vir Pode vir Vamos lá Vamos lá Hitkill Hitkill Dois hitkill Tem mais Tem mais Três Sai daqui Nossa Que porra é essa? Já tô com 50 de sangue Corre, filhão Vou tomar Holyfield Vou tomar Holyfield Ah Mano Que que foi isso Cara Tá bem sinistro Mesmo Tá bem sinistro Mesmo Esses voláteis Como eu tinha dito Essa arma aqui Ela carrega mais rápido A porrada concentrada Isso é bacana Mas É o que eu disse Ela é um pouco mais rápida Do que os outros machados Se compararmos Machado com machado Porém Não chega a ser rápida Não chega a ser rápida O suficiente Pra você andar à noite Por exemplo Porque como a gente sabe À noite O bicho pega Vem criaturas demais Então De preferência A gente precisa De uma arma Mais rápida Ó Como é que tu apareceu aqui Doidão Que isso velho Tem doidão junto Volátil Que isso Os caras estão muito poderosos Não velho Calma aí Calma aí Não vai dar Não vai dar Vou morrer Vou morrer Gancho 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 Corre A dança do gancho Corre Corre Sangue Se recomponha Calma Tá louco É ó Please help us Eu também preciso de ajuda Por favor Vou botar uma plaquinha dessa também Porque a parada tá tensa Então rapaz Olha só Vou fazer as considerações finais Da arma aqui Deu pra já testar Ela bem Pra saber como ela se comporta E assim Ela em questão de força De potência É uma arma extremamente forte Realmente forte A aparência dela É uma coisa que eu acho legal Também na arma Tem uma estética bacana Ela é muito bonita Bem diferenciada das outras Mas Que não vai te servir Pra todos os momentos no jogo Talvez contra um inimigo mais forte O inimigo que esteja mais solitário ali Ou talvez até contra uma aglomeração De zumbis normais Ela vai funcionar muito bem A noite a gente viu Que o bicho pega E também quando aglomera Muito doidão em volta Ela não é muito boa Mas galera É o seguinte Eu vou trazer o review De outras armas douradas Eu vou ver quais são as mais legais Eu vou trazer aqui pra vocês Então não se esqueçam aí De deixar o seu like Deixar o seu comentário Pra dar aquele incentivo Aquela ajuda Falou? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal E até a próxima aí Valeu! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON